Tô triste. Eu tô feliz. Eu tenho tanto de novo. Calma, Calma. Calma a carinha dele também. Eu vi você morrendo. Eu vi a Guilherme me matando também. Eu vi o cara morrendo pra mim. Eu vi o cara que tava do lado de você morrer pra mim. Eu vi a Bia me matando pelas costas. Eu vi a Bia me matando de novo pelas costas. Eu vi o cara que atira tão rápido. Tchau, Bia. Tchau, Dark. Tchau, Bia. Tchau, Bia. Gostou desse Double Kill? Foi comigo que cabia? É. Ah, já ganhei. Ganhei no ranking. Ganhei no ranking. 3 ainda. Aham. 24 anos. Mas eu é de vocês. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.